Olha, eu ganhei um ovo monstro, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ó lá, enfina a água. Ah, melhor completar de... Ô, bicho, pode ir em pé, quieto. Assim. Aí ele vai ficar aí, diz que vai nascer um monstro aí. Vamos ver. Ah, é 24 horas esse bicho aqui, ó. Tá saindo umas coisinhas aqui, ó. Vai estourar. É o monstro do ovo. E, ó lá, o bicho tá nascendo. É o ovo, ó lá. Dois dias já. 48 horas, ele tá nascendo. Ô, bicho feio. Olha, ele tem asa. Sabe, bichinho? Mais um pouquinho de água. Tá quase saindo inteiro o mostranguinho. Feio. Ô, bicho feio. Tá lá. Saiu todo da casca? Saiu. Ué, então tem que tirar ele daí. Tem que tirar ele daí, põe na fora. Ah, ele é meleca. Bom, aqui tá o bichinho. Na caixinha fala que é 48 horas, mas ele levou uma semana certinho pra sair. É bem feio. Mas é interessante, né? Tchau. Obrigado.